uma sugestão de pedal para você turista que está no rio de janeiro e quer fazer um programa fora do circuito oficial que tal ir pedalando até o aeroporto santos de mão com muita segurança o tempo todo pela ciclovia é o que a gente vai fazer agora sete quilômetros e meio de ciclovia com um visual lindíssimo para a ciclovia mané Garrincha aproxima os ciclistas de uma sequência de imagens lindas e diversas aqui tem a melhor vista do pão de açúcar e a melhor água de coco sim muito ciclista para bebe prestigia tira foto com essa paisagem aqui maravilhosa aqui ó que a gente tem é a melhor que tem do rio a pista cruza monumentos históricos se curva o museu de arte moderna ícone da cultura e arquitetura brasileiras e esbarra nos habitantes desse imenso parque há sempre ciclistas há sempre uma surpresa no mar e há sempre quem abrace uma palmeira imperial porque não e dá para pedalar também na peça de baixo do lado da ciclovia essa clima cheia ao mar bem pertinho linda e bem atrás da marina da glória tem essa subidinha aqui olha o que a gente encontra parece uma praia particular e é pro carioca que sabe tirar proveito dessa cidade aqui em cima tem um mirante que te permite uma vista panorâmica você tem do lado o mar do outro lado a glória e sempre haverá um detalhe para compor a sua foto hoje eu venho aqui 50 mil vezes ao ano e tenho que tirar minha foto todos os dias que eu venho aqui no pedal eu tenho que tirar minha foto daqui já dá para ver o aeroporto aí a gente contorna essa ruazinha que é sem saída dá mais algumas pedaladas e se aproxima do trânsito intenso perto do Santos Dumont e agora uma informação importante serviço de utilidade pública cansou da pedalada quer uma pausa com café para uma água com xixi quer almoçar usa a estrutura do shopping do aeroporto tem uma rede de restaurantes e bares banheiro limpíssimo de volta ciclovia mais um mirante uma homenagem à expedição russa que no século 19 atracou por aqui a caminho da Antártida se você quiser brincar de ser turista mesmo cola aqui na pista do Santos Dumont e é só aguardar a decolagem dos aviões ó e no mais ruim bom 1 1 1 2 3 6 4 1 10 7